Calma aí, a secretária... Só um minuto, porque o desrespeito foi a mim. Só um minuto. Vou liberar o senhor. Espero que da próxima vez o senhor seja um pouco mais educado, porque a gente está aqui cumprindo com o nosso trabalho. Eu cheguei com toda a educação, mas por hora o senhor está liberado. A gente vai cumprir os atos e vamos buscar regularizar esse empreendimento. Obrigado.